Guerreiro foi a novidade no treino dessa sexta-feira no Corinthians. Ele reapareceu no gramado para assistir parte do jogo treino contra um combinado entre Grêmio Osasco e Aldax, vencido pelo Corinthians, 3 a 0. Guerreiro ainda não está liberado para treinar com bola, mas na sala de coletiva ele mostrou que está afiado. A gente pode jogar com qualquer um. A gente vai demonstrar que a gente é o melhor. A gente é o melhor time do Brasil. A gente, às vezes, que jogou, demonstrou que é o melhor time do Brasil. A entrevista de Guerreiro... Isso que faz parte. O mais importante é que o Corinthians está classificado para essa oitava final da Copa Libertadores. E acho que isso é o que a gente gosta, né? Esses jogos de decisão. Acho que esquecer o Campeonato Paulista, porque não era prioridade do time. Prioridade é Copa Libertadores. E acho que a gente vai focar bem, porque a gente quer ganhar essa Copa Libertadores.